Música Bom dia, Celbinho Eita, bom dia, Dona Marivel Bom dia, rapaz Tu das cenouras do senhor já tá boa de vender já? Vender? Acho minha cenoura de graça, não é nada? Melhor ainda, né? Chega pra cá, manda pra perto, não é nada? Eita Vai ter que receber um dinheirinho, rapaz Dinheirinho Tá a ronda Ó, é, 50 real Tá chegando o final do ano Tá chegando o final do ano Pra eu e o Maribel, né? Nós Tomar uma E elas querem fazer uma surpresa pra eu Fazer um banquete daquele Tá boninho, né? Tô boninho, senhor Tô boninho, mole E aí, vai me dar uns 10, né? Rapaz, eu não sei se eu quero dar uns 10, não Mas pelo menos uns 2 eu dou Eu quero fazer uma saladinha assim, ralada Com beterraba, um bolinho Tem que se sobrar, né? Fazer um sopinho dele hoje Tá falando dessa cenoura aqui, não é nada? Ah, é? Você só quer o quê? Eita Agora a Mari só Faz só um cenário Aquilo é uma mulher preguiçosa, não é? Só dá pra trabalhar aí, rapaz Eu vou fazer logo a minha cobrança por aí, né? Pra juntar mais um dinheirinho, né? Agora eu pego pra ali, meu cachorro Cachorro dormindo Como é que eu vou fazer a ronda? Bora, rapaz, acorda, rapaz Levanta, bosta, bosta, bosta Chega Mas é graúda essas cenouras aí? É, esses aqui? Oxê, talude, menino É graúda, grosso, comprido É, daqui eu gosto Do jeito que eu gosto Eita, você chora desse vergonha Eita Cadê que eu fazer latão, hein? Zé, gatão Sabe que eu nem sei dele Acordei, ele já tinha saído já Eita Acho que ele foi resolver algumas coisas Adeus ano, velho Feliz ano novo Que tudo se realize O ano que vai chegar Muito dinheiro no bolso Saúde pra nós dar Oh, pra dar e vender, né? Eita, rapaz Mas o que você agarrou, esperte É o mestre de nós correria, né? Acho que ele foi arrumar um dinheirinho, né? Pra gente fazer a festa Assim, no final de ano Eita, é mesmo, né? Com fraternização, né? Pra você usar pra aproveitar Me dar umas cenourinhas também Pra eu cozinhar, né? Ué Pra nós não se empanhar muito Ué, vai primeiro catando Esses matos nessa fileira aqui, rapaz Que daqui a pouco Eu arranco os cenouros Eu terminar caindo aqui, seu Deus Porque tá ali, rapaz Que tá roando o plantinho aí Eita, ó Nessa, mesmo mesmo No finalzinho Eu tenho uns matinhos Isso aí Arrancando aí Que eu vou dando daqui Eita, rapaz E a laranjinha O que é que é laranja? A cenoura, rapaz A cenoura Elas quando dão um vingando E ela fica bem Bem laranjinha, rapaz Chega Chega e fica segura Ô, seu Bil Eu não tô vendo Mato por aqui pra arrancar Não, até agora Você acha esse pé aqui Eita, foi mesmo Nessa fileira Eu já gastei os matinhos Eita, o marido meu Chega, vem pro lado de cá Que eu vou arrancar Do cenoura ali Isso não é nada Eita Espera aí Segura aqui Senão vai cair Não cai nada, rapaz Segura, entendeu? O senhor também Sota caindo, né? Mas pode virar Não deixa a palha pra boca Ali tem uma cenoura mais graúda Eu tô vendo Nessa cabecinha ali, rapaz Nas mães drogas, oxê Ui, rapaz Aqui não tá escorregando não Aqui tá muito andado E o senhor tá me levando pra onde mesmo, hein? Oxê Tá bom Mas, mas deu Ué, eu vou logo Já tu Tá fazendo tua ali, rapaz Naquele mato pra cenoura Tá arrumado demais, ó O senhor achou? Ui Tá bonito Daquela brincadinha Última brincadinha do ano, rapaz Pode passar batida Eu não sei não O seu gatão tá rodando por aí Nem pro aqui lado que ele tá Com pouco ele chega aqui Oxê, não chega nada, rapaz Eu tô não segurando nada Faz tempo que eu dou brincadinha, né? Não, não sei não Oxê, pra te agradar, mãe, ó Tu vai levar cenoura de graça Macaxeira E tem até uns cachos de banana boa ali, rapaz Vai me dar umas bananinhas mesmo, hein? Oxê, dói na hora, comando Ah, a pessoa é assim, né? É, rapaz Tá vendo não, né, Zé Gatão? Por aí, não, né? Não, tá aqui Deve estar lá pra longe, homi Mas é uma coisa ligeira, viu? Porque eu tava achada hoje Eita, rapaz Chega dos alunos Aqui Ele ia te dar um... E vai sair por aonde hoje? Aqui, rapaz Nossos montanários mesmo Agora eu tenho que tacar a botica de ojo Se não ele chega aí E dá pra um rabo de novo Não, mas isso aí É esse aqui mesmo, aqui Vai, a gente, eu bairro a bolsa ali Poxa, mas eu sou corajoso, não tenho medo de nada não. Se for o ladão, eu boto pra correr. Eita, como é de Maribel? Eita, como é de Maribel? Dá aquela sentada nele agora, eu não acho. O senhor é muito essa vergonha mesmo. Poxa, meu senhor. Que negócio é esse, rapaz? Me explique, Maribel. Me explique o que é isso aí, moleque. Você viu pedindo pra eu dar uma sentada nele? Poxa, e por que tu não desce? Por que tu não tem sentada? Mas eu tenho, rapaz. Eu tenho um sentado bom aqui, rapaz. Ele criou uma sentada, é? Poxa. Ele criou uma sentada. É uma sentada que você viu. Poxa, rapaz. Aqui, a sentada que você queria, cara. A sentada boa, danada. O que você vai dar, rapaz? Feliz ano novo que eu tô dando pra você, isso é danada. Tabuleixa, rapaz. Eu ia dar tudo a Maribel de graça, rapaz. Cenoura, banana e macaxeira. Eu ia dar uma caixa e ele ia tomar ela. Poxa, rapaz. O senhor entendeu mal. Ai, meu Deus. Ah, não é sem vergonha.